Bonde do vaqueiro é vaquejada de luxo Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue, mande dar meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra desfaçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela Se preciso for, chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela Se preciso for, chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue, entregue, mande dar meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra desfaçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder, se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex-mulher Chame a sua amiga